O Teu Amor O Teu Amor Me faz sonhar, baby, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar Fico nervoso e não consigo ficar parado no lugar Desesperado, quase aflito, querendo logo te encontrar Faço e desfaço e não consigo esconder o tanto que eu tenho pra te amar Me faz sonhar, baby, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar Quando te vejo não percebo mais nada em volta, só teu olhar Vou te seguindo, disfarçando, não deixo nada escapar Que coisa linda e abstrata, esse teu jeito tão real de me ganhar Me faz sonhar, baby, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar Fico nervoso e não consigo ficar parado no lugar Desesperado, quase aflito, querendo logo te encontrar Faço e desfaço e não consigo esconder o tanto que eu tenho pra te amar Só sei pensar em te amar Vou te beijar, quando te encontrar Só sei pensar em te amar Vou te beijar, quando te encontrar Me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar, me faz sonhar Obrigado.